A barca me mostra todos os pontos de apoio! Bom trabalho, Peter. Você acertou noventa e oito por cento. Noventa e oito? Valeu, Robin Haran! Como é que é? Ai não, Peter. Sobrecarga do sistema. Ah, que que é isso? Oi, Homem-Aranha. Ensaio da banda? Era isso? Olha lá! Valeu, Homem-de-Ferro! Senhor Stark! Senhor Stark, quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Eu acho que já fez o bastante. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.